Benjamim, filho da Rebeca Bravanel e do jogador de futebol Alexandre Pato, nasceu em janeiro e já é o centro de atenções da família. Em março, ele ganhou uma festa para celebrar um mês de vida. A mamãe ainda não mostrou o rostinho do herdeiro de Silvio Santos, mas ela já voltou ao trabalho dois meses após o parto. Já deixa o seu like aqui embaixo e vem saber com a gente mais detalhes sobre essa história aqui no TV dos Famosos. Seja muito bem-vindo. No dia 12 de janeiro, veio ao mundo o primogênito da apresentadora Rebeca Bravanel e do jogador de futebol Alexandre Pato. O bebê ganhou o nome de Benjamim e nasceu em um hospital de São Paulo. O casal manteve a descrição ao longo de toda a gestação e a notícia só foi revelada pela imprensa semanas depois que o recém-nascido já tinha deixado a maternidade. Entre as seis filhas de Silvio Santos, Rebeca era a única que ainda não tinha herdeiros. Mas agora essa questão já está superada. O filho dela, e de fato, é o 14º neto do dono do SBT. Rebeca e o marido estão juntos desde 2018 e oficializaram a união em 2019 com uma cerimônia íntima celebrada em casa. Para apenas cerca de 30 convidados, entre amigos e familiares próximos. Em uma rara aparição, antes do nascimento do filho, Pato já havia demonstrado a sua empolgação com a gravidez da esposa. O amor ele sempre vai ter, porque está tendo muito amor em tudo que está sendo organizado, afirmou o jogador. Agora, já com o filho nos braços, ele revelou que tem ajudado bastante Rebeca, acordando junto com ela nas madrugadas com o bebê. Pato ainda destacou que essa fase está sendo muito intensa, mas muito especial para a família. Eu acordo a hora que a minha mulher acorda, e ela fala, amor, pega ele para arrotar, e eu com o maior prazer não reclamo. Dou banho, troco fralda, isso porque eu estou vivendo agora, o meu filho. Era tudo o que eu esperei. É estressante às vezes, porque tem hora que você não dorme. A gente tem ajuda, mas não tem como. A gente acorda. Minha mulher acorda para dar mamá, e eu acordo também. Para mim, está sendo incrível. Não trocaria nada na minha vida por esse momento agora. Passa muito rápido. Outro dia, estava com ele no colo, e aí eu percebi. Nossa, já está tão pesado, já mudou. Vai mudando as etafas. A gente desenhou a nossa casa para esse momento, que foi Deus mesmo. Se fosse antes, não daria certo. Declarou o marido de Rebeca, Abravanel. Alexandre Fato também refletiu sobre como seria se o filho decidisse seguir seus passos como jogador de futebol. Ele relembrou a época em que foi morar no alojamento do Inter Nacional, time do Rio Grande do Sul, longe dos pais, quando tinha apenas 11 anos. Eu fico pensando, será que meu filho poderia viver isso? Você confia, você entrega. Porque o Inter tem uma estrutura muito boa, tem ótimos profissionais. Eu conheci pessoas que cuidaram de mim. Mas ali, você começa a criar muitas coisas daquilo que você não é. A essência do que eu sou, eu coloquei de lado para viver aquilo. Eu não podia falar para os meus pais que eu chorava. Não podia falar que eu estava com saudades, porque se eu falasse no dia seguinte, meu pai ia e me tirava dali. Revelou ele. No mês de março, veio a notícia de que o casal preparou uma pequena festa para celebrar o primeiro mês de vida do Benjamim. A comemoração foi discreta e íntima, e não contou com registros nas redes sociais. Mas sabe-se que houve a participação de poucos membros da família Abravanel e alguns familiares do lado de Pato. Estavam presentes os pais do jogador de futebol, a Roseli e o Geraldo da Silva. E do lado da Rebeca, estavam seus pais, o Silvio Santos e a Iris Abravanel, além das irmãs Patrícia, Renata e Daniela. Os papais não escolheram um tema específico para a festa de mesversário, mas a decoração contou com alguns ursinhos. Foi uma celebração simples, mas encantadora. O chá de bebê que o casal realizou também já havia sido com ursinhos na decoração. Alguns registros dessa comemoração foram compartilhados pelo casal com os seguidores nas redes sociais. Nos últimos dias, Rebeca Abravanel, que andava bastante reclusa às voltas com os cuidados com o recém-nascido, já retornou ao trabalho, apenas dois meses após o parto. O casal ainda não matou a curiosidade dos fãs, revelando o rostinho do primogênito. E tem muita gente curiosa para conhecer o Benjamim. Ainda não sabemos com quem ele se parece. A própria Rebeca quase não apareceu publicamente, nem mesmo nas redes sociais. Fida de mamãe de primeira viagem e ainda no puerfério, não é mole. Mas agora, a apresentadora mostrou que aos poucos está retornando com a rotina de trabalho. Ela saiu para gravar um depoimento para um documentário que está sendo realizado sobre o seu pai, o apresentador e empresário Silvio Santos. Rebeca apareceu na gravação com o Jefferson Cândido, que comentou Gravação de hoje com Rebeca, contando tudo para o documentário Silvio Santos, que você vai conferir em breve. Foi incrível. Os internautas elogiaram a apresentadora em sua volta ao trabalho. Rebeca está linda e com tudo em cima. Como você está linda. Nem parece que teve neném só dois meses atrás, comentou uma internauta. Outra seguidora afirmou o seguinte, Rebeca está cada dia mais linda. A maternidade deixou ela com uma luz linda. E outra internauta ainda disse, que linda, amei, Deus a abençoe. E mais um comentário, muito maravilhosa. Deus a abençoe e abençoe também o Benjamim. E ainda teve o destaque do elogio de mais uma seguidora. Que diva, você está maravilhosa como sempre. Alguns famosos também comentaram na postagem parabenizando a filha de Silvio Santos. A apresentadora e irmã de Rebeca, Patrícia Abravanel, também elogiou. Que linda, comentou Patrícia. E a cantora Adriana Ribeiro escreveu, lindíssima. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você também está curioso para conhecer o primeiro filho da Rebeca Abravanel com Alexandre Pato? Com quem será que o Benjamim mais se parece? Já deixa o seu like aqui embaixo e compartilha a sua opinião com a gente. Olha, para mais vídeos como este, aí é só você se inscrever aqui no TV dos famosos e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade do canal. Mais uma vez o meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho